Música Para de caô, se não for pra somar não criticar que eu sou favela Para de caô, se não for pra somar não criticar que eu sou favela Muitos querem só putaria, ostentação e curtir a vida Peça a Deus que nos proteja, uma guerra que é pra vida inteira A vida é louca, eu tô vendo, cada um tem os seus pensamentos Joga o dado que tem a sorte, muito espante enquanto o outro sofre A justiça só quer criticar, os menorzinho crescem revoltados Dá um trago pra ver essa menina Saber que o gostoso é viver a vida, mas pra outros nada adianta Dificuldades do almoço e da janta, correria é a esperança Favelado humilde que sonha, favelado humilde que sonha Canta aí favela Para de caô, se não for pra somar não criticar que eu sou favela Para de caô, se não for pra somar não criticar que eu sou favela Para de caô, se não for pra somar não criticar que eu sou favela Para de caô, se não for pra somar não criticar que eu sou favela A vida é louca, eu tô vendo Cada um tem os seus pensamentos Tô agudado que vem a sorte Muito expande quanto o outro sofre A justiça só quer criticar Os menorzinho crescem revoltado Dá um trago pra ver se é menina Saber que o gostoso é viver a vida Mas pra outros nada adianta Dificuldades do almoço e da janta Correria é a esperança Favelado humilde que sonha Favelado humilde que sonha Canta aí favela Paradigma Se não for pra somar não criticar Que eu sou favela Paradigma Se não for pra somar não criticar Que eu sou favela Paradigma Se não for pra somar não criticar Que eu sou favela Paradigma Se não for pra somar não criticar Que eu sou favela Tchau, tchau, tchau